Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a nossa mais nova novidade que é o nosso primeiro catálogo de Hero Martes brasileiros Onde você pode navegar pelo site, ele é bem simples e fácil para você estar fazendo sua compra E você não tem que esperar meses e meses para receber seu código Produtos a pronta entrega Clique no link que está na descrição do vídeo e seja redirecionado para o nosso catálogo Salve pessoal, Álvaro aqui com mais um vídeo no canal E bom, nesse vídeo eu vou mostrar a vocês algumas novidades que estão por vir aí O novo pack mensal que muita gente está comentando E antes de começar o vídeo aí peço para você se inscrever no canal, deixar seu like E vamos lá para as novidades Sobre o novo pack mensal aí que vai estar vindo E a Lina comentou sobre esse pacote um tempo atrás já E ela confirmou que iria estar vindo no aniversário do game Em outubro aí, logo no finalzinho do ano E já está vindo aí esse pacote para a gente Porém foi adiado, né? E vai estar sendo adicionado agora, no mês que vem, agora em junho Como pacote mensal para a gente Bom, e muita gente aí curtiu esse set, já comentou, já compartilhou E com certeza vai ser um dos melhores pacotes aí do site para a gente estar comprando E como vocês podem ver, o pacote está bem bonito Com certeza essas partes aqui vai ser color custom, né? Tem essas partes aqui na versão feminina também Tem uma orb aqui muito legal Provavelmente vai sair raios aqui dessa orb E com certeza algumas partes aqui vai ser color custom para a gente E para vocês verem aí que o artista não precisa estar fazendo muita coisa para estar agradando os jogadores Se vocês virem aqui no post, nos comentários, ninguém está reclamando aí do conjunto A maioria gostou aí E a mesma coisa rolou com essa blade aqui, né? Teve vários itens lá na OAR, na Major Shop Para quem lembra aí, essa espada veio na OAR da Major Shop Do Deji vs Nougat, no adversário do Deji Tinha muitos itens lá na Major Shop E muita gente só gostou apenas dessas espadas, né? Como vocês podem ver Só por conta de algumas animações ou algo do tipo E é bem diferenciada também E como vocês podem ver aí, um item, né? Pode salvar aí até mesmo a Major Shop E a mesma coisa vai rolar com o pack mensal aí, né? O cara fez apenas dois conjuntos aí Muita gente está querendo catar E vai catar aí muita gente, tenho certeza aí Que vai vender demais esse pacote E se não me engano, esse set aqui vai ser um pouco maior do que as armaduras normais, né? Aqui eles fizeram uma base Já até mostrei no canal aqui sobre essa base, né? Então vamos estar na guarda aí que no mês de junho Vai estar vindo esse pacote aí para a gente E também, para quem não lembra, tem outro conjunto para estar vindo aí do Miltonius Com certeza vai estar vindo no aniversário do game Ele está bem bonito também Vou estar deixando a imagem dele aí para vocês Então vamos estar na guarda também desse pacote Em outubro aí, no aniversário do game E basicamente esse é o vídeo Espero que a gente tenha gostado Se gostou, deixa o like aí Vamos bater a meta de 100 likes nesse vídeo Se inscreva se for novo Vamos pegar também já 6k logo menos aí Então se inscreva aí Para a gente estar catando logo esses 6k de inscritos Comenta aí o que achou desse set também Eu quero saber a opinião de vocês Ou dos outros sets que estão por vir também do Miltonius Então é isso Espero que a gente tenha gostado Valeu e falou! Tchau! 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 Tchau!